Eu amo Coimbra e este é um vídeo para estudantes e antigos estudantes da Universidade de Coimbra, especialmente para os que estudaram no Departamento de Engenharia Civil da Universidade, pois esta foi a última aula do professor doutor Fernando Siabra, professor de Engenharia Civil e antigo reitor da Universidade de Coimbra. A última lição de Fernando Siabra com o tema Encontro das Águas assinala a aposentação do professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. A cerimónia teve lugar no Auditório Lajinha Serafim do Departamento de Engenharia Civil da EFCTUC, no Polo 2 da Universidade de Coimbra. E esta foi mesmo essa última aula. Espero que gostem desta homenagem ao professor Fernando Siabra. Subscreva o canal para continuares a conhecer a Universidade comigo. Vamos assistir. Aproveito cumprimentar e agradecer a presença de todos aqueles que se quiseram associar a este momento importante a vida acadêmica da professora. O professor Siabra Santos, como sabe, foi docente do Departamento desde 1978, há cerca de 44 anos, e posso dizer que, tipo, minha vontade, vontade da direção, certamente, dos tantos colegas, eu queria continuar mais algum tempo, mas, enfim, o professor Siabra Santos decidiu que este era o momento certo, mas se retirar, naturalmente, temos que respeitar. Qualquer das formas, muito obrigado por tudo o que fez pelo Departamento, pela Universidade, em todas as pretentes, portanto, a pretente de pesença, a pretente de investigação e, também, como todos nós sabemos, na pretente de gestão e resultar, o professor Siabra Santos vai dar optimização, de qualquer das formas, vai continuar, o Departamento vai continuar com o professor, que é o professor de Petrânia, que é o candidato, um artigo, gracioso, e, naturalmente, para participar, em todas as questões de investigação, e a pretente que ainda tem, não necessariamente, para dar aulas, a qualquer proposta de fazer. Por isso, aqui, da minha parte, e, em nome do deputamento, muito obrigado. O professor Siabra Santos, foi meu professor, e o professor Siabra Santos também foi um dos leigos aqui presentes, e há bastante aulas, portanto, é o privado de quest, também, não vai ser a atenção. Antes de dar a palavra ao professor Siabra, que foi começar a sua última lição, em passaria ao professor Dr. Oze Reimann e ao professor federático da Área Científica de Hidráulica também. Gostaria de transmitir algumas, poucas palavras. Presidente, ele sou o governador da Área Científica de Hidráulica de Procídios Ambientes. Hidráulica de Procídios Ambientes, na Área de Trabalho pelo professor Fernando Ciabes Santos, meu amigo e colega de durante quatro décadas, e antes de dar-lhe a palavra, quero dar-lhe um abraço em nome dos colegas da Hidráulica para integrar todas as sociedades e também o fundo de comunicação no departamento e no nosso grupo. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estar aqui comigo neste momento, que é igual a tantos outros da minha vida profissional. não fará a ser uma espécie de sem dúvida. Sei que vieram não para aprender o que quer que seja, a vossa presença é uma prova de amizade que muito me sensibiliza e me deixa tremendamente feliz. bem-vão gostariam aqui. Umas palavras especiais é impossível passar sem elas numa instituição com as características da nossa para cumprimentar muito especialmente os senhores vice-reitores, o senhor reitor emérito, meu caro colega reitor emérito João Gabriel, e perdoem-me todos os outros, vou referir apenas três nomes, o professor Dias Urbano, o professor Sá Furtado e o professor Carmona da Morte. Muito obrigado por estarem todos comigo. Duas notas introdutórias. Sobre o sítio local em que estamos. Esta sala, que é a sala de nome do meu departamento e é a escolha óbvia, naturalmente. foi o sítio onde eu dei tantas aulas, foi aqui que participei e presidi alguns júris de teses, de provas académicas. Foi aqui também que apresentei, há quase exatamente 20 anos, a minha candidatura a reitor da Universidade de Coimbra em novembro de 2002. E é uma sala, para além de tudo o resto, que transporta o nome de uma grande referência para todos nós. O professor Lajinha Sá Fim. Aqui fica também a minha referência à sua memória e é o que ele nos deu enquanto pessoas, enquanto universitários e enquanto engenheiros. Uma segunda palavra, sobre a data. Foi escolhida casualmente. Tanto que esta teve que ser ontem. E não foi porque entretanto a faculdade anunciou que pretendia fazer uma celebração dos 250 anos de fundação da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Foi uma cerimônia que decorreu ontem. Demorou duas horas e meia. Está-se a acumular rápido na nossa Universidade, à taxa de um século por hora. E fora a agonia, eu penso que os 250 anos da introdução da ciência experimental em Portugal e na Universidade, e da reforma que foi a maior reforma universitária portuguesa até o século XX, e da solução da filosofia nacionalista e da perceção de que as verdades da natureza se devem sobrepor às verdades do rei, ou às verdades da captra, ou mesmo às verdades divinas, essas coisas talvez merecessem uma acumulação mais extensa, mais digna. Se não formos nós a celebrar dignamente as nossas datas mais preciosas, ou digo de uma forma mais tecnocrática, se não formos nós a valorizar os nossos ativos mais importantes, quem o fará para nós? Na minha última aula, aqui fica a minha última sugestão, que ontem seja apenas o primeiro dia da celebração destes 250 anos e que nos juntemos todos para conseguir organizar uma coisa mais consistente, mais digna, e que transporte, digamos, o nome desta universidade para todo o país e além. Não tendo sido ontem, foi hoje, 13 de Outubro. Quando eu percebi que era 13 de Outubro fiquei contente, porque 13 de Outubro é o dia a que todos os portugueses associam à última aparição. Portanto, pelo menos desse ponto de vista, a coisa está a garantir. Não vos garanto, não vos prometo que vou fazer rodopiar o sol numa roda de fogo, nem que o vou fazer precipitar em zig-zag sobre as nossas cabeças apavoradas. Eu não tenho capacidade para tanto, mas ainda assim espero que dei para o emprego o vosso tempo. Não foi fácil tomar a decisão de dar a última aula. A última aula suscita sempre alguma sensação de revivalismo, de saudosismo, que não faz propriamente parte daquilo que sou. No entanto, decidi mesmo assim aceitar, como se costuma dizer nestas ocasiões, responder favoravelmente aos pedidos de numerosas famílias, aceitar dar, portanto, esta aula, sobretudo para celebrar uma profissão que é minha e que ainda será, formalmente, pelo menos mais uma hora, e que me permitiu fazer tantas coisas, tantas e tão diversas coisas na vida. Não quis deixar por dar nenhuma aula, mesmo a última. Ok. Escolhido ou tomada a decisão de dar esta aula, ainda era preciso saber sobre o que é que iria falar. Uma decisão possível, uma solução possível, seria entrarmos por aqui, pegar, pegar na última aula de Alcadei, de mecânica dos meios contínuos, em 12 de maio, se gostaria de 2022, pegar as equações de Cochi, mostrar que elas não são resolúveis, porque têm muitas equações, muitas incógnitas, porque têm muitas equações, muitas incógnitas, e mostrar de que forma é que essas incógnitas esposas se podem escrever em função do campo das velocidades, portanto, reduzimos-nos incógnitas ao ponto de equações, a que nós chamamos de equações de David Stokes, e que são as equações básicas da dinâmica dos fluidos viscosos. Mas, num lapso, digamos, num momento de consciência, entendi que já tinha massacrado todos os alunos das patrículas atacados com estas incógnitas, e, portanto, um dia não são dias, por uma vez, na última aula, não vos iria passar com este tipo de situações. Decidi, portanto, chamar esta lição o encontro das águas. O encontro das águas é um fenómeno extraordinário que acontece em vários rios da Amazónia. O mais conhecido é na confluência do rio Negro e do rio Solimões, em Manaus, que constituem, a partir daí, o grande rio Amazonas. Aqui está-se a ver, precisamente, a separação entre os dois rios. Não preciso vos dizer qual é que é o rio Negro e o rio Solimões. O que é interessante neste fenómeno é que estes dois rios, a partir de Manaus, vão entrar no mesmo valvo e vão recorrer 200 ou 300 quilómetros, lado a lado, sem se misturar. Apesar da intensa difusão molecular e fulenta, estamos a desligar a formação destes rios, apesar disso, as águas vão recorrer lado a lado e vão durante 300 quilómetros separadas. O encontro das águas é o nome deste nome inteiro, é o nome do clá, e pareceu o nome do clá, foi uma lição de uma vez. um encontro de outros. Encontro, portanto aqui, no Encontro de Lidos. Em alguns casos pessoas que fizeram o mesmo recurso nas mesmas áreas científicas, discutiram as mesmas coisas, nem sempre estiveram d'accordo, quase sempre foram capazes de se entender apesar disso e quase nunca se desenharam. Isso é bem. Das águas, o da água, que é a nossa área de intervenção, que é a minha, águas que é a conjuntura oral, porque a água é, de facto, o material que deve ser visto com a extrema diversidade que é a nossa. Segui pegar uma série de assuntos que me pontuaram na minha vida profissional, também porque sabia que esta audiência, ou previa que esta audiência pudesse ser diversa, e então também foi permitido que cada um fosse buscar de algum destes pontos, ou alguma questão que lhe surgisse mais entendimento. Portanto, é também uma apresentação diversa, espero que ela seja longa demais. Eu tenho que dizer desde já que esta é a última aula de um professor, e, portanto, sobre os temas que esse professor lecionou e investigou durante a sua vida profissional. As matérias relacionadas com a minha passagem pela reitoria serão, possivelmente, tratadas numa outra sessão, no dia 6 de dezembro de 2022, quando apresentar o livro dos textos principais que escrevi e que li, enquanto reitor da Universidade de Lima e enquanto Presidente com os seus reitores nas Universidades Portuguesas. Será, no dia 6 de dezembro, às 17 horas, no Auditório da Reitoria, e contará com a apresentação dos meus colegas e amigos, António Nova, Carlos Filhares e João Felipe Queirol. Portanto, até que não seja por estes três nomes, vale a pena que, com certeza, vocês vão estar. Ok. O planeta em que vivemos, a Terra, retira a sua cor, o azul, a sua identidade e o intenso brigo que ostenta, de um material que recobra em cerca de 70% da sua superfície e ao qual chamamos água. A nossa barca sideral é uma fantástica esfera, azul de água, coberta, aqui e além de farrapos brancos, também de água, que se formam, deformam e desfazem, seguindo os ciclos das brisas e os caprichos dos ventos, num maior lado que a natureza determina, do qual dependem a anúria e a abundância, a seca e a inundação, a felicidade e a morte, e cujos efeitos nefastos ainda hoje alguns atribuem o desconhecimento ou desespero a causas sobrenaturais. E assim nos despedimos do grande professor cientista com mérito reconhecido da Universidade de Coimbra, o professor Fernando Seabra. Subscreve para continuares a conhecer a Universidade comigo, no TikTok com vídeos curtos e no YouTube com vídeos longos.